Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Elo Diners do Bradesco. Elo Diners do Bradesco, esse cartão bonito aqui, é pela bandeira Elo e do Bradesco. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartunho de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube. Onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, faz tempo que a gente não fala desse cartão, o Elo Dines do Bradesco, mas muito procurado aqui no canal para que eu comentasse um pouquinho desse cartão, já que a gente parou de falar muito dele, né? É um cartão mais voltado para o cliente do Bradesco Prime, né? É um cliente mais exclusivo do banco. Tanto que você não vê nem esse cartão para solicitar diretamente no site. Precisa do gerente solicitar para você. Antigamente solicitava ele pelos consultores do Bradesco, né? Agora não tem mais consultores, é direto com o gerente, né? Bem, a renda mínima para esse cartão é 20 mil reais. Pode ser que um gerente ou outro fala para você 30 mil, 40 mil reais, mas é só para encher de linguiça, porque na verdade 20 mil já é uma boa renda para solicitar o cartão. Tanto que os seus componentes de caixa econômica, como o Brasil, estão dentro desse nível também. Mas 20 mil de renda e o limite mínimo dele aí, provavelmente vai estar entre 20 a 40 mil reais, tá? Não é comum você ser aprovado aí esse cartão com 10 mil. O comum dele é 20 a 40 mil, tá? Na caixa econômica é 25, o Banco Brasil é 20 também, tá? Então, você tem aí um portfólio dos cartões pelos bancos, que emitem o Elo Diners, que no caso é o Banco Brasil, o Bradesco e a Caixa Econômica. No entanto, dentro desses três bancos, o que eu vejo mais fácil hoje é a Caixa Econômica para solicitar o Elo Diners, tá? A regra mais clara e você pode solicitar com os parceiros, né? Então, eu vejo mais um caminho mais fácil pela caixa. No entanto, hoje nós vamos falar do Bradesco. Bem, a renda é essa que eu acabei de explicar para vocês, a pontuação dele nacional é 2,2 pontos a cada dólar gasto e 3,3 pontos a cada dólar gasto internacional. A anuidade do cartão é 1.607 em 12 parcelas. O cartão, ele tem aí os pontos que nunca expiram, que são transferidos também para a Livelo juntamente ao programa do Bradesco, né? Bem, o cartão tem consigo aí essa pontuação boa de 2,2 pontos, 3,3 fora do Brasil. No entanto, o spread do Bradesco é de 5,5% a 6%, mais o IOF de 4,38. Acaba sendo não tão interessante usar o cartão fora do Brasil para ganhar 3,3 pontos e pagar essa taxa toda na hora de ver suas compras internacionais, né? Além de usar o dólar comercial como base. O cartão, você vai cadastrar ele junto ao programa do Priority Pass, no aplicativo, e vai usar os benefícios, que são quatro acessos às salas do Priority Pass, você e os adicionais, tá? Por o cartão ter campanhas diferenciadas, então, cada campanha teve uma quantidade de cartões adicionais, dois, um e tal, sugiro você ligar na central para saber quantos cartões adicionais você pode solicitar de graça, dependendo da sua campanha, tá? Bem, chegamos a um ponto, um tempo atrás, que o cartão era anuidade zero para sempre. Faz tempo que o Bradesco não lança uma campanha dessa para esse cartão, né? Mas os membros hoje vêm cancelando esse cartão devido à dificuldade para a isenção da anuidade. O Bradesco não estava mais flexível como era antes para ter o cartão ligado e isentado a anuidade. Hoje está mais difícil, né? Pelo cartão ter quatro acessos ao Priority Pass, acaba sendo interessante o cartão e a pontuação também, 2,2, acaba sendo um cartão legal, com quatro acessos ao Priority Pass, nada muito diferente, enfim, nós já temos hoje de melhores cartões, mas acaba sendo um cartão legal devido aos benefícios do Elo Flex. Eu mesmo uso muito os benefícios do Elo Flex, o Elo Pet, o Elo Serviço de Saúde, né, residencial, então tem vários benefícios que o cartão tem, onde você pode modelar os benefícios que mais combina com você, junto ao Elo Flex, tá? O cartão tem acesso ilimitado às salas do Bradesco Lounge, você e mais um convidado, em todas as salas Lounge do Bradesco. Além disso, ele tem parceria com acesso ilimitado também pelo Bradesco, às salas Umbar Lounge, ou seja, onde tiver uma sala Umbar Lounge, você pode usar de graça o cartão, sem descontar dos seus acessos do Priority Pass, tampouco as salas do Bradesco, não descontam nada dos seus Priority Pass. Além disso, ele tem acesso à sala VIP Club, em Brasília, ou seja, você pode usar em Brasília à vontade o cartão ilimitado, você pode usar em todas as salas Umbar ilimitado, pode usar nas salas Bradesco ilimitado, e quatro acessos ao Priority Pass, junto a esse cartão. O cartão Elo Dyners também tem o transfer urbano, né, você pode sair de sua casa para o aeroporto, tem a quilometragem que você tem que combinar com a Elo, e também eles te pagam esse transfer até 250 reais por ano, duas vezes ao ano, você pode usar esse benefício, tá? Ele tem o transfer urbano da sua casa, né, da sua residência para o aeroporto, você pode usar esse benefício duas vezes ao ano, até o limite de 250 reais, tem que combinar com a Elo direitinho esse serviço, certo? Tem isso no cartão do Bradesco também. Como você pode ver, o cartão Elo Dyners, ele tem aí uma pegada legal para viagens, né? Então, várias salas VIPs que não te deixam na mão, ou seja, usar em nacional, nas salas, nos pontos principais, onde tem salas Bradesco, onde tem salas Amber Lounge, VIP Club, acaba sendo interessante o cartão. Quatro acessos ao Priority Pass não é muita coisa, mas onde você tem salas Bradesco e salas Amber, você pode mesclar, né, até mesmo a VIP Club, você pode mesclar aí um pouquinho cada uma para não ter que usar o Priority Pass, deixar o Priority Pass para uma eventual viagem internacional, ou até mesmo nacional, num lugar que não aceite o seu benefício. Mas, bem claro para vocês aí, por exemplo, eu moro em São Paulo, para mim, eu teria salas do Bradesco ilimitado, né? Quem mora em Brasília, poderia usar ilimitado a VIP Club, quem mora em Belo Horizonte, a Amber Lounge, a Amber Lounge em Campinas, a Amber Lounge também, né? Em outros pontos onde tem a Amber, você pode usar também à vontade, e ilimitado deixaria o Priority para uma segunda opção, né? De gastos com cartão para beneficiar aí os seus gastos com o Salavip. Bem, gente, é um cartão interessante, a anuidade dele, R$ 1.617, não é uma anuidade compatível com o que ele oferece, porque nós temos cartões melhores hoje, ilimitados em Salavip, e que pontuam mais. Mas acaba sendo um cartão interessante, principalmente para fazer uma combinação com o cartão com o outro. Por exemplo, eu tenho o Eterno e quebro esse cartão para complementar os Priority Pass que não tem no Eterno. Eu tenho um Visa Infinite do Bradesco com 4 acessos ao Dragon Pass, eu pegaria o Diners para ter mais 4 acessos ao Priority Pass. Então, eu faria uma combinação com essas jogadas entre o Eterno e o Visa Infinite do Bradesco. Mastercard Black eu não pegaria, porque o Mastercard Black do Bradesco só tem 2 acessos ao Lounge aqui, a pontuação não é tão boa, né? É 2,2 pontos, é 2 pontos e 3 pontos até 31 de Março, caso prorrogue, aí sim, acaba sendo interessante. Eu não gosto desses cartões que ficam jogando pontuação para prorrogar muito tempo, a gente não sabe até onde isso vai dar certo, né? Então, o Visa Infinite já é claro, a pontuação é 2 pontos por dólar gasto. E como o cartão é um elo, é bom ter uma bandeira Visa legal junto para a combinação. Mas também tem o America Express, caso você queira fazer uma combinação, né? De ter um Visa, um Amex e um elo, seria interessante também, mas porém é anuidade. Eu expliquei para vocês, o Bradesco está dificultando a isenção, tá bom? Está aí para vocês uma análise do cartão Diners do Bradesco, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Rafael Levinho, um grande abraço! Natan, um grande abraço! Paulo dos Santos, um grande abraço! Eduardo Mendes, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Tchau!